Jesus anda em cima da água. Os discípulos estavam muito cansados. Jesus sentiu isso e mandou que eles tomassem um barco e fossem para outra margem do lago. Jesus continuou atendendo muitas pessoas. Depois que o povo se foi, subiu o monte. Ele foi orar. O barco dos discípulos estava bem no meio do lago. Já era tarde da noite. Jesus sentiu que os seus amigos estavam em dificuldade. O vento soprava forte contra eles. Já de madrugada, Jesus foi à procura dos discípulos, caminhando sobre as águas encrespadas. Passou adiante deles. Quando viram aquele vulto andando em cima da água, eles gritaram apavorados. É um fantasma! Não tenham medo, sou eu, Jesus. Se é o senhor mesmo, então mande que eu vá andando em cima da água até aí, aonde o senhor está. Venha, Pedro! O apóstolo saiu do barco e começou a andar em cima da água. Ele não tirava os olhos de Jesus. Mas sua coragem não durou muito. Pedro começou a olhar as ondas ao redor. E se não pudesse manter os pés sobre a água? Aí Pedro ficou com medo e começou a afundar. Senhor, socorro! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse. Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco. E o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus. De fato, o senhor é o filho de Deus. De fato, o senhor é o filho de Deus. De fato, o senhor é o filho de Deus. Obrigado.